Atracando aqui no porto de Barca Arena, combustível gasolina R$ 6,98, o posto, esse é o posto, diesel 5 para aqui, expressa de dia 2. Posto de combustível. Olha o embarque. E aqui o pessoal desembarcando. Eu vou esperar o rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá! Obrigado.